Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez não é o episódio 84 de Inuyasha, não pode acabar daquele jeito, mano, do nada o episódio acaba, velho, como assim? Não é assim que funciona, tem todo um clima, todo um gancho e tal pra acabar o episódio, do nada, a mina tava no meio da explicação, do nada, ah, então, é, bum, acabou, hã? Enfim, vamos assistir a continuação do episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se torna um membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Também, se você quiser, é claro, participar das nossas lives toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, estou assistindo animes atuais lá na roxinha, fechou? Sem arrumação, bora lá, bora o React! Véi, ainda tô inculcado, como que acaba o episódio daquele jeito? E aí, como é daquele jeito? Quando pegarmos, vamos saber. Ele vai saber onde o Naraki está. E aí, eu vou atrás deles, só depois que eu salvar a Gumi. Eu vou te salvar a Gumi. Eu vou te salvar a Gumi. Elas estão juntas, meu Deus! Então, o líder do senhor Kais Lobos é o seu avó, Yami? Sim, ele é o meu avô. Mas, por que você desceu da montanha? Há alguma razão especial? É, tenho uma razão. Uma energia maligna chegou até a montanha do Norte. Energia maligna? Então o Naraki foi para o Norte? Dizem alguma coisa sobre o cheiro de demônios. O Naraki foi para o Norte. É, por causa dessa energia maligna, as tribos de Eucais Lobos do Norte, Leste e Oeste começaram em Iraque. Para que a guerra acabasse, meu avô me pediu que procurasse alguém jovem com o poder que pudesse significar as tribos novamente. Parece casar, é isso? O Kuga e eu já estamos prometidos, um ao outro. Mas eu não me lembro disso. O que é engraçado é dizer, eu não me lembro. E eu também concordo com ele. Então não é só por amor. Exato. Ah, que idiota. Se começarem a brigar por influência de uma energia maligna qualquer, para fazer com que eles parem, não passaria a conversarem. A situação não é tão simples assim. Para se unir, eles precisam confiar em alguém. Eles têm que ter fé e confiança num líder. Então eu não sou a pessoa certa. Kuga! Quer saber? Nesse momento eu só estou interessado em acabar com o Naraki. Eu não tenho tempo para lidar com essa situação. Por que não? Chega! Volte para a montanha. Kuga! Olha! Nossa, o bicho ele não se move... Ele não se move andando ou rastejando. O idiota daquele hino, o Yasha deve ter deixado o Yokai escapar. Eu posso sentir o jantê, ele está perto. Kuka! Caramba, o Yokai se movimenta puxando os negócios. Não se preocupe, homem. Fique tranquila, que eu vou proteger você. Na frente dela? Na frente dela. Ah, ele vai deixando os cabelos para trás, porque ele vai puxando. Eu estou muito curioso para saber como é que funciona o sistema de justiça. Eu estou muito curioso para saber como é que funciona o sistema de justiça. investível desse Yokai. Nossa, é que ele simplesmente poderia ter sido comido ali, mas ok. É verdade, a gente esqueceu de falar isso para você. O Kuga é burro. 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 O Yokai ficou sem cabelo ou impressão? Ficou sem cabelo. O Kuga é burro. 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 Onde está o naraki? Caraca! Ah, mamãe! Kuga! Não acabe com ele ainda, Kuga. Ele pode nos responder algumas perguntas. Não se preocupe, eu bati bem de leve. E agora, Camiluta? Me conte tudo o que você sabe. Ou então... Não, 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 não. Não adianta falar. O naraki fugiu a um lugar onde não pode ser encontrado. Um lugar onde não pode ser encontrado? Que pena. Eu não sei mais nada. Sabe, eu não estou mais ligado ao naraki. Portanto, não tenho nem ideia do que ele está fazendo. Isso é tudo. Parece que o que ele está dizendo é verdade. É, acho que ele não sabe de mais nada mesmo. Então ele não tem utilidade nenhuma, não é? Pelo menos há uma coisa para a qual esse yokai inútil serve. Foi o que eu falei, tipo... Ô, louco! Ô, louco! É, acho que não. Quando ele deu a voadora nos dentes do bicho, foi o que eu pensei. Falei, mano, era só ele ter aberto a boca. Ele não pode comigo. O boca, o seu braço. E é tudo com o banheiro. É? Isso é um ferimento à toa. Ei, turma! Como sempre. Vocês dois, eu quero que guardem esse cheiro. E quero que os lobos também guardem. Se os lobos sentirem o cheiro do naraki, eles podem me procurar com ele. Eles têm um faro muito apurado. Grande ajuda! Se os lobos pudessem mesmo sentir o cheiro dele, eu já teria sentido há muito tempo. Não precisa trazer a cabeça, não. Só mata ele. Só mata ele. Não precisa ter a cabeça, não. É, como é que é? Ah? Ei, espera um pouquinho, Kuga. Muito antes de me conhecer, já tinha se comprometido com a Yami. Mas esqueceu de novo disso? Hummm. Como você pode esquecer? Mas já come, eu... Eu não me lembro disso. Não vai me dizer que não se lembra mesmo da lua cheia com o acuíris, Kuga. Lua. Será que ele está lembrando de alguma coisa? Ela está metendo louco, será? Quer ver que não foi nada disso? Ela simplesmente com encher o saco dele e ele, tipo, sai daqui, quer ver? Quando você voltar na montanha, você será a minha esposa, Kuga. Não, eu prometo não. Eu sinto muito, mas eu não me lembro. Mentira, Uso. Você se lembrou sim. Uau. Tá um surubom. Mas eu não vou esquecer do que você vai ver. Não, calhe essa boca. Até que você tenha resolvido o problema do Naraki, e o meu aluno, você está a cuidar das 30. Você é. Mas eu não vou te esquecer Então não se esqueça de mim Mas Só eu vou ser a sua esposa Não, vai ser alguém que pode detectar os fragmentos da joia E a Gobi tem esse poder Detectar os fragmentos da joia Então eu vou aprender a bateria também Competição A primeira DR do casal, olha que lindo Mano eu quero ouvir mais dessa menina Ela parece ser muito da hora Se ela é uma loba Treina o nariz dela para tentar achar Ah, tá bom Até mais a Gobi Até logo Espera amor Que condição Calma, Miracha Nós temos mais chances Que todos do Kumbra procurarem pelo cheiro do naraki Mais chances nada, Miroki Se o cheiro fosse importante O naraki não teria deixado esse lixo todo para trás Escuta uma coisa Se fosse assim Seria fácil demais Isso significa que o naraki tem absoluta certeza que não pode ser encontrado de jeito nenhum Isso é verdade Nossa, no Yasha estando certo Eu chutei lá com os caras lá dela E o que você pensa, Miroki Ele não tem a mínima ideia Onde ele pode estar O que o Igor Yasha disse faz sentido O naraki fugiu para o lugar onde não pode ser encontrado No norte Ele está causando esses negócios lá Eu acho que é isso Nós a conseguimos em uma vista Eu não tenho a intenção de perder o naraki Mas quando eu me vingar Não sei se sairei com a vida O arco-íris aí É que assim Seria um palpite errado Enfim Mas se eu fosse essa Ayami aí Eu falaria assim Foi o naraki que fez isso com a nossa tribo Ele iria Claro que ela não deve ser tão psicopata assim A esse ponto de mentir Mas era só ela falar Ah, foi o naraki que ferrou toda a nossa vida Ele iria de boa Eu acho E conseguiu escapar Agora eu tenho que encontrar Mas Nós vamos encontrar o naraki Se todo mundo procurar junto Como assim todos Você está incluindo o Kuga nisso A Gomi Você está pensando em alguém Que tem uma noiva E mesmo assim está dizendo Que quer casar com você Tá bom Ciume Vem olhar Eu com ciúme E não está O que foi? O gato comeu a sua lima e ele acha Não são todas Mas a maioria ama esses negócios Saber que o cara está com ciúmes Aparece sim Mas só para quem consegue ver Será verdade? Pronto É assim que acaba o episódio É Olha que louco O Inuyasha Está Sentindo amor Pela Kikyo E pela Gomi Certo? Certo A Gomi Está Apaixonada pelo Inuyasha Certo? Certo A Gomi Tem dois pretendentes O Inuyasha E o Kuga Certo? Certo O Kuga Tem duas pretendentes A Gomi E A Ayami Certo? Certo Cara Está um negócio Generalizado Envolve cinco pessoas Cinco pessoas Nesse Não vou usar a palavra Que eu vou usar Mas enfim Está um negocinho aqui Está um negocinho Está muito louco Eu quero ver mais Dessa personagem Eu gostei bastante Do design dela Ela é bem diferente Ela tem esse cabelo Meio ruivo Achei bem legal A flor Tem uma imagem dela Aqui Que o olho dela É verde Ela é uma boa Personagem Que não pode ser Simplesmente descartada Por causa de dois episódios Ela precisa voltar Ela tem que voltar Para fazer Dar mais Esse negócio Tipo Ó Eu não esqueci Que você está casado Comigo Você prometeu Você prometeu E ela falou Que ela ia Aprender A coisar Os fragmentos Da Joia Foi como eu falei Não tem aqueles cães Que conseguem Detectar drogas Eles são treinados Para detectar drogas Eles são treinados O faro deles É treinado Para detectar drogas Enfim Na cois Enfim Essas coisas Ela consegue Ela pode fazer isso Ela pode treinar O faro dela Para achar fragmentos Da Joia Não é tão impossível Assim Eu só não sei Como é que funciona Mas não deve ser Tão impossível Assim Enfim Episódio legal Gostei desse episódio Gostei dessa personagem Gostei de toda a história Envolvida Muito legal Espero que vocês tenham gostado Também Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais